E aí galera, beleza? Hoje nada tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje eu tô no cantinho, tô no cantinho, não sei qual cantinho que eu tô, tô num cantinho, deixa eu fechar ali que a minha TV tá aparecendo no futebol ali mano, e pode, sei lá, dar copyright, sei lá. Bom galera, o negócio é o seguinte, é, eu queria que vocês falassem aí, comentassem, mais ligado aí, é verdade que a Sony anunciou o Playstation 5 ou que tá pra anunciar, é, parece que tá rolando um bagulho assim na internet, depois eu vou dar uma olhada no canal do Dave, o Dave sempre tá noticiando, eu não tô muito ligado com essas paradas, eu tô mais ligado com parada de política e de qualquer outra coisa. É, é muito importante você participar de uma mudança no seu país, eu tô mais muito ligado com política e é isso aí, então eu tô meio desligado em relação a isso. É verdade que o Playstation 5, é, foi anunciado, tá pra ser anunciado? Mano, tô perplexo. Seguinte, vocês sabem que essa semana vai ser lançado o Red Dead Redemption 2, e o jogo tá lindo, o jogo tá incrível, o jogo tá sensacional, o jogo tá... Negocinho, a gente vai assistir um vídeo aqui, certo? É, é mais um vídeo de GTA 5 com gráficos extremos, inclusive ele tá dizendo que tá rodando um RTX 2080 Ti, 4K, 60 FPS, o vídeo original vai ficar na descrição se você quiser assistir a 4K, a 60 FPS, beleza? E aqui eu queria gerar uma discussão, você acha que o GTA 5, ele vai ter esses gráficos no Playstation 5? Se você diz assim de nada, eu vou assistir aqui o vídeo, eu acho que sim, eu acho que vai tá isso aí, eu acho que vai tá melhor e tal, a gente vai assistir o vídeo aqui, e eu queria que vocês comentassem aí, comenta, fique à vontade, comenta, comenta, beleza? Beleza? Então deixa eu... Ih, tá aparecendo a minha TV ali, deixa eu diminuir a câmera aqui, bora dar o play, que eu já falei demais, eu tenho que ter nem que ficar bravo. Vamos lá, hein? Ó! Mano! Mano! Eu adoro esse ambiente, velho, olha isso, cara, olha isso, cara, olha isso, cara. Você que tá aí assistindo esse vídeo, acredita que o GTA 6 terá esses gráficos? Porque vocês estão ligados que esse GTA tá sendo rodado no PC, e existe um mod pra usar toda a força do PC pra fazer o GTA rodar dessa maneira. Olha só que coisa mais linda, que coisa magnífica, que coisa sensacional. Sensacional, mano, eu não sei se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Mano, é bizarro, eu subo o vídeo em 1080p a 60 frames, tá? Mas o vídeo original do meu amigo Dubstep, ele sobe o vídeo a 4K, realmente a 4K. Então, se você tem uma TV em 4K, você pode ter uma noção. Eu sou um cara que não ligo tanto pra gráfico. Eu acho que o gráfico é importante, é mais uma jogabilidade, você jogando online sem lag. É mais importante do que isso, se o jogo é divertido, se não é. Se você consegue rumar amigos pra jogar. E gráfico é importante, sim, é importante. E gera sempre uma discussão. Caraca, tá aparecendo a minha TV ali. Velho, olha isso, cara. Eu fico imaginando GTA 6 No PC com essa nova placa. É... Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Olha isso, velho. Mano, eu não sei se eu já assisti esse vídeo aqui, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se eu assisti, me desculpa. Mas eu acho que não, eu acho que não. É um vídeo novo que ele postou. Tá muito lindo. Muito lindo, muito... Muito belo. Essa... As partes verdes, é que eu me amarro mais. Ih, é o Queen, tá o Queen. Essa parte fica bem escura, né? Na rodovia. Cara, que incômodo, velho. Galera, eu tô odiando esse cabelo, velho. Odiando, odiando. Olha os caras mandando mensagem. Cara, eu não sei porque eu cortei o cabelo, velho. Mas quando você corta o cabelo, nunca você fica satisfeito, cara. Viu, amiga? Fico muito feio com o cabelo curtinho, mano. Mas, enfim, vai crescer, né? E eu tô com muito... Tá muito calor aqui, velho. Tá muito quente. E aí? O que vocês acham? Pam, 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 pam. Essa parte do mato é demais, velho. Essa parte do mato é sensacional. Esses carros cromados são sensacional. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha, mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. Bizarro, velho. É bizarro, mano. Muito louco. Eu não sei porque eu tô torto aqui, velho. Peraí, deixa eu desligar a sua TV pra não aparecer. Não, mano. Desligar. Aí. E aí? Olha isso, velho. Engraçado, Kills. Que... Ó. Tá lindo demais, né, mano? Olha só as texturas. Ih, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô vendo passos. Ih, o vídeo dele ficou bugado. Ah. Mano, olha a rua, cara. Você viu a rachadura da rua? Meu... Meu Deus do céu, velho. Bizarro, né, mano? Eu tô olhando aqui do lado, no meu programa que tá gravando, pra ver se eu tô tendo a mesma experiência que eu tô tendo aqui, ali do lado. Tá desse lado aqui, ó. Meu outro monitor. Olha essa área da floresta. Vegetação bizarra, mano. Cara, eu... Antigamente, quando eu fazia alguns... Ai, mano, eu vou ter que desligar esse... O Instagram aqui, velho. Instagram não, Instagram. O... O WhatsApp na web. Olha só, cara. Ele tinha que explorar mais jato, mano. Tem um canal que faz isso. O cara explora, assim, os jatos, assim. Olha isso, velho. Será que isso será os gráficos do PlayStation 5, meu amigo? Ah, galera, e já pra avisar vocês, eu tô pensando em fazer uma live no dia do lançamento do Red Dead Redemption. Jogar ali até onde der, sei lá, jogar umas três horinhas e depois eu vou soltar conteúdo, tá? Eu não pretendo fazer série do Red Dead Redemption. É porque vocês tá ligado que muita gente faz, né, mano? E o canal nunca teve força com série. É... Pode dar, pode... Mas, mano, muita gente faz série. Aí, tipo assim... Aí eu solto aqui, aí o maluco soltou lá, aí o cara soltou a mesma coisa, aí o outro soltou, aí o outro soltou 300 vídeos no dia. Então eu tô pensando em fazer uma live. Olha só essa imagem. Tô pensando em fazer uma live, jogar até onde eu aguentar. E depois, trazer curiosidade. Algumas coisas assim em vídeo pra vocês. Eu vou ter que fechar essa bagaça aqui, mano. Fechei. E aí, depois eu trago... É... Conteúdo pra vocês. O que vocês acham? Comenta aí também. O cara gosta de uma caminhonetinha, hein, mano? A caminhonete tá bonita. Eu adoro de RAM. Tem a música da RAM? Ó, essa imagem parece que tá com a qualidade mais baixa, hein. Oi, pessoal, minha. Parece que deu uma quedinha na qualidade. Qualidade. Não sei, velho. Ó a parte de dentro do carro. Espera, mano. Que dá uma caída na qualidade. Parece que deu. Tem a impressão que deu uma caídinha. O início tava mais top. Eu não sei se é porque o vídeo tá... Vou ver aqui. O que ele tá rodando? Ah, ele tá rodando em 1080, ó. Mas, ó. Tem aqui, ó. Aí, agora tá em 4K. Mano, uma coisa que eu queria que tivesse no jeito era... Carros reais, mano. Vai ser louco, hein. Vai ser louco, velho. Olha isso. Sei lá. Deu uma caída na qualidade. Esse finalzinho. Esse top. Tá meio embaçado, mano. Tá meio perdendo a qualidade, velho. Olha o spoiler dessa Lamborghini, velho. Ué, eu que tô com... Eu já tenho o olho bugado, mesmo. Mano. Demais. Então, galera. Comenta aí sobre a livezinha do GTA do Red Dead. Tem que ver aqui direitinho se vai rodar no meu PlayStation 4 velho. Eu vou ter que comprar um PlayStation 4 Pro. Mas se sair o 5, por que comprar o Pro, né, cara? Eu tô aqui meio bugado, mano. Sinceramente, eu tô meio bugado. Bom, tá no finalzinho do vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês deixassem sua opinião aí sobre o PlayStation 5, sobre os gráficos do GTA 6, sobre os gráficos do PlayStation 5. E também gostaria que vocês falassem a respeito aí da nossa livezinha. Lógico que vocês vão querer, né? Apoia, né? É isso aí. Vamos ver o finalzinho do vídeo? Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar. Tamo junto. Valeu. Fui!